Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, tudo bem? Neste vídeo sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, nós vamos começar a estudar o método da adição. O método da adição é uma maneira de resolver sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nós vamos ver uma série de vídeos e, neste primeiro, nós vamos ver um exemplo bem simples, um sistema bem simples, onde nós vamos utilizar esse método da adição na resolução. É importante dizer uma coisa, este método da adição também é conhecido como método da eliminação. E a gente vai entender por que ele pode receber estes dois nomes e isso faz todo sentido. Nós temos aqui este sistema de equações com as equações 1 e 2. x menos y igual a zero e 2x mais y igual a 6. Bom, método da adição significa que nós vamos somar as duas equações. Mas, para que esse método funcione, de fato, é importante que, no momento em que a gente some as duas equações, é necessário que uma das incógnitas desapareça. Por isso, também é chamado de método da eliminação. Quando a gente somar a primeira equação com a segunda equação, uma das letras vai ter que ser zerada. E aí, a gente vai achar o valor da outra. Repare bem, nós temos aqui x, 2x, menos y, y, zero e 6. Ah, outra coisa, antes de somar, é necessário que as duas equações estejam escritas da mesma forma, na mesma ordem, x embaixo de x, y embaixo de y, o termo independente, o número que não tem incógnita do outro lado, tudo certinho. Repare o que vai acontecer. Quando somarmos x com 2x, nós vamos ter 3x. E menos y mais y, como são simétricos, essa soma dá zero. E zero mais 6 é igual a 6. Repare, então, que a incógnita y desapareceu. Isso nos permite, agora, resolver essa equação para acharmos o valor de x. Então, x é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Você pode, de repente, estar se perguntando, mas e se, na montagem do sistema, eu observar que, se eu for somar as duas equações, uma das letras não vai desaparecer, uma das letras não vai zerar? Bom, isso nós vamos estudar em outros vídeos, mas aqui a gente está estudando um exemplo bem simples. Há como resolver quando você olha para o sistema e não tem nenhuma letra que você vai zerar na hora de somar as duas equações? Sim, existe um artifício, um mecanismo muito simples para a gente conseguir zerar uma das letras, mas isso a gente vai estudar em outros vídeos. Aqui, apenas, a gente está estudando um exemplo simples, como já disse, em que o método da adição já pode ser aplicado inicialmente e uma das letras, uma das incógnitas é eliminada. Por isso, também, ele recebe esse nome de método da eliminação. Voltando, então, à resolução, nós achamos o valor de x, porque quando somamos, quando adicionamos as duas equações, uma das incógnitas foi zerada. E agora, como vamos fazer para determinar o valor da incógnita y? É simples. Nós vamos substituir esse resultado que foi encontrado na equação 1, que, no meu ver, é a equação mais simples que tem aí. Mas também pode ser na equação 2, não tem o menor problema. Bom, como eu escolhi a equação 1, repetindo ela aqui, eu tenho que x menos y é igual a zero. Porém, nós determinamos que x é igual a 2, então, no lugar de x, vamos colocar 2. Temos aí a equação 2 menos y é igual a zero, vamos achar o valor de y. Passando 2 para o segundo membro, nós temos menos y igual a menos 2, e se a gente multiplica por menos 1, para inverter os sinais, y igual a 2. Então, inicialmente, a solução do nosso sistema de equações é o par ordenado 2, 2. Lembrando, par ordenado, primeiro valor para x, segundo valor para y. Nesse caso, nem faz tanta diferença porque os valores de x e y são iguais. Agora, não esqueça, sempre tire a prova. Lembrando, a solução encontrada é o par ordenado 2, 2. Vamos verificar na equação 1, substituindo x e y por 2. O que acontece? No lugar de x, 2. No lugar de y, 2. Então, 2 menos 2 é igual a zero. Zero é igual a zero. Chegamos a uma igualdade que faz todo sentido, está correta, mas falta verificarmos na segunda equação. Por quê? Para um par ordenado ser solução de um sistema, é necessário que ele seja a solução de todas as equações. Então, na equação 2, nós vamos ter 2 vezes 2, porque o x vale 2, mais 2, no lugar de y também. Vamos ver se isso faz sentido. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 é igual a 6. Também é uma igualdade que faz sentido, está correta. Portanto, está comprovado. Realmente, a solução desse sistema é o par ordenado 2, 2. Nos próximos vídeos, nós vamos ver outros exemplos, alguns bem elaborados, e em todos nós vamos utilizar o método da adição. Existe também nesse canal uma série de vídeos sobre o método da substituição. Eu recomendo que você assista. Também é um método muito interessante e muito utilizado para resolver sistemas de equações. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever no meu canal de vídeos, e assim receberá todas as atualizações. A direita da tela estão as redes sociais que participo. Você pode me encontrar lá e aqui embaixo o endereço do meu site www.auladoguto.com.br Um grande abraço e até a próxima videoaula.